O Palestra Itália lotado, quase 30 mil pessoas, a imensa maioria de torcedores do Palmeiras Mas a torcida da ponte também veio e a gente vai curtir todos os detalhes O Palmeiras em campo, Palmeiras dono de 21 títulos paulistas Foi campeão em 1996, tenta hoje mais um título Chega esta final depois de 14 vitórias, 4 empates e 4 derrotas no campeonato Do outro lado, a ponte preta chega com 12 vitórias, 5 empates e 5 derrotas A segunda melhor campanha e com as surpresas de César e Elias em campo Sérgio Guedes escondeu o jogo e Kleber Wellington abade o árbitro, vai autorizar Bola em jogo para você ligado na Globo Começa a decisão, Palmeiras e ponte preta Elias que sofreu a falta e o remato que vai cobrar Lá vai ela para dentro da área, direto para a mão do Marco Claro que o torcedor do Palmeiras e mesmo os jogadores, a comissão técnica Ninguém espera um título com derrota, apesar de poder Olha o cruzamento do Alex, vai lá em cima O Aranha tem espaço, vai caminhando Agora chega o combate do Eduardo Abriu de novo pela esquerda para receber o Alex Mineiro Foi derrubado pelo César, pega Kleber Wellington abade e falta para o Palmeiras E já chegou na temporada a 48 gols Bateu e o Alex desviou para fora Espera a movimentação no campo de ataque, Kleber chega Em cima dele o César, falta do César Local para que vejam o jogo, o seu próprio apartamento E aí o gol do Palmeiras na cobrança de falta Gol do Palmeiras Na cobrança de falta o Palmeiras abre o placar no Palestra Itália Lá vem a área do Leandro E pareceu um gol contra O Kleber apertava com o jogador da ponte Que tocou para o próprio gol O Ricardo Conceição que ficou reclamando de falta E o Palmeiras abre o placar no Palestra Itália Martínez Faz o cruzamento Subiu o Diego, tocou E o Aranha pega sem problema Kleber Tem o Valdívia ali pertinho Preferiu a abertura na direita Boa chegada do Helder Granja Boa chance do Palmeiras O cruzamento feita a cabeçada Alex GOOOOOOOL Alex Mineiro Do Palmeiras Gol para virar também Artilheiro do Paulistão Cruzamento bem feito pelo Helder Testa firme para o fundo do gol Alex Mineiro Camisa 9 Eduardo joga a ponte preta no campo de ataque Sobrou para o Granato Saiu do gol Marcos A ponta cobrada pelo Leandro E a bola desviada pela linha de fundo A cobrança do Vicente Olha a chance da ponte preta César acaba jogando para fora Do Lobo A gente se vê por aqui Itaú Vai terminar o primeiro tempo no Palestra Itália Com 2x0 para o Palmeiras Fim de primeiro tempo O Palmeiras dá passo gigantesco para o título 2x0 vence a ponte preta Vai começar o segundo tempo no Palestra Itália A saída pertence ao time do Palmeiras Que vence por 2x0 Passo gigantesco para conquistar o título Bola em um jogo para você ligado na Globo E o Paulista machucou Teve uma lesão muscular E fez um grande campeonato paulista pelo Palmeiras Olha o time do Palmeiras chegando outra vez com perigo Enquanto o Léo Lima dava autógrafo O Palmeiras chegava com perigo pela direita E ela passa perto do gol Fonte voltou para a Série A em 1969 É a primeira divisão Olha a chance da fonte preta Pega o goleiro Marcos De peito o Leandro pediu licença para o seu Abade Para dar mais uma ajeitadinha na bola E joga ela para dentro da área O toque de cabeça do Diego Linha de fundo Ponte vai para a luta Renato bate a falta Joga na marca do pênalti Antes da marca do pênalti Chegaram dois dividindo Um Quem foi para a marcação Diego Souza Lá vai E ela marca os pega E para receber Recebe Vai para cima da marcação Jingou ali na frente do Diego Tentou o toque no meio Acabou fazendo tabela com o adversário E tomou a falta do Leandro Pode até ter sido sem querer Se é que foi Mas valeu um cartão amarelo Para o Leandro Mais de 24 metros 24 metros e meio Vai o Vicente para a cobrança Marcos se agita lá no gol E ela passa com muito perigo Bateu bem o Vicente Linha de fundo Tiro de meta Tempo para a gente ver o gol do Ferro O Ricardo recolhe Lá pela esquerda Vem de novo o Vicente Olha para a área Prepara o cruzamento Resolveu bater direto Bateu para o gol Marcos Um tapa na bala do Marcos O torcedor da ponte se levanta O Marcos pega E a galera do Palmeiras gosta E a ponte vai mexer Bruno Vanderlei de Zuc Ponte preta vai para a cobrança de falta São quase 19 minutos Lançamento do Renato Pega o Marcos Globo Aí o domínio do João Paulo O time da ponte preta Tenta chegar Bota na frente O Ricardo Conceição Bateu para o gol Vanderlei Marcos pega E em 76 O camisa 10 Era o Ademir Quando o Palmeiras foi campeão paulista Olha o Valdívia aí O melhor estilo faz Gol Valdívia A torcida festeja O seu Luiz Valdívia Deu sorte a imagem do seu Luiz Fávia Demir O 10 do Palmeiras O 10 de 2008 Limpa bate Para o fundo do gol Grande lance de Valdívia O Palmeiras vai 3 a 0 Valdívia camisa 10 A torcida comemora Bandeira do Chile No meio da galera do Palmeiras E o grito solto mais uma vez Diego Rola a bola no Martínez Vai embora Martínez Toca no Valdívia Protegeu Girou A devolução para o Martínez Olha a chance do quarto Rolou para o Alex Bateu para o gol Gol Do artilheiro do campeonato Alex do Palmeiras Para comemorar agora a artilharia O lance do Valdívia A posição do Martínez E a do Alex O juiz deu o gol O Alex comemora O décimo quarto Sozinho Ele é artilheiro do Paulistão O campeão tem o artilheiro E o gol foi legal Mas eu rapaz artilheiro O Alex artilheiro Pode ter dado A matemática do dinheiro Olha o Alex aí Botou na frente Pode fazer mais um Gol O Alex do Palmeiras Vira a festa nas arquibancadas No apartamento do seu Caio Da dona Edna No campo Alex Mineiro Mais um Limpou Botou na frente Ficou na cara do Aranha Tirou do goleiro Foi no fundo do gol Mais artilheiro do que nunca Do Paulistão Alex Mineiro Camisa 9 Agora são 15 No campeonato E a decisão Vira goleada A ponte Desmoronou mesmo Mas eu acho que aí Tem que desvalorizar o Marcos E elogiar o Marcos Também o Diego São dois goleiros extraordinários Em relação ao Marcos Campeão do Mundo Enfim Ele ficou com condição de jogar Ele aceitou E quietinho E quietinho Esse é um exemplo Para muitos jogadores Que não tem o perfil Nem a qualificação Boca a bola no Luiz Ricardo A torcida do Palmeiras Canta Aí o Diego pega Essa música aí Toda a torcida E o torcedor Demonstra aí No grito de campeão Toda a sua Olha o Pierre Riscando pro gol E o Aranha pega O torcedor Que tá ligado No futebol da Globo Navega pela internet O Almeiras já é um dos favoritos Ao título do campeonato brasileiro O Elivelton de Embu O Caio respondeu Antes da pergunta O CRB Ou o ABC No momento em que o árbitro Kleber Abad Apita Fim de jogo No Palestra Itália Agora o torcedor Solta e solta Com tudo o grito O Palmeiras É campeão Paulista De 2008 E assim o Palmeiras Comemora O título de campeão Paulista De 2008 O título